Os personagens mais fortes de One Piece são sem dúvidas os Yon Poo, os monstros que dominam um novo mundo e estão mais próximos do One Piece, seguidos pelos almirantes que são a maior força da marinha e fazem frente a esses monstros. Mas se a gente tirar todos eles da equação, quem são os 10 personagens mais fortes atualmente? Já aproveita para fazer o seu ranking aqui embaixo nos comentários. Meu nome é Lucas e você está no canal Histórias OP. Detalhes importantes. Vou considerar feitos e missões mostrados até o momento ou até o último capítulo do mangá. Vou levar em consideração também que os hakiis avançados, como dito pelo próprio Kaidu, são o poder máximo de One Piece e capaz de conquistar o mundo. Então quem tem o hakii mais avançado, com certeza vai estar em posições mais altas ou mais à frente. Em décimo, King. O King é o último sobrevivente da raça lunariana em One Piece. Eles são seres com características especiais que os tornam tão importantes que uma mera informação sobre a sua existência equivale a uma recompensa de 100 milhões de peris. Isso tudo se deve às características do seu corpo, como pele negra, cabelo branco, asas negras e fogo nas costas. Essas características dão poderes incomuns e absurdos para eles. O primeiro poder é a sua invulnerabilidade enquanto está com fogo nas costas. Todo e qualquer dano dado a eles se torna inútil ou é facilmente cauterizado enquanto seu fogo está aceso. Não só isso, mas eles são capazes de absorver todo o dano e se explodir como resultado de um ataque forte. Uma explosão que pode matar o inimigo, mas não afeta o usuário de nenhuma maneira. Agora, quando seu fogo está apagado, sua resistência diminui e ele se torna vulnerável. Mas sua velocidade se torna tão absurda que eles aparentam estar invisíveis enquanto se movem. Mas sua maior característica é poder gerar fogo de diversas partes do seu corpo, que vão desde um fogo normal ao fogo com a temperatura do magma. O King é um dos personagens mais fortes de One Piece que mostraram feitos na obra. Mas só está em último nessa lista porque só mostrou o uso básico dos hakiis e os acima dele ou são mais fortes ou tem um meio de resistir às suas chamas e assim vencer no final. Em nono, Sanji. O Sanji é uma das asas do futuro rei dos piratas Luffy e um dos comandantes dele. Ele fica na frente do King por seu despertar de genes apelão. Muito disso é pelo fato do próprio Sanji poder ter sangue lunariano no seu corpo. O que nos diz que ele pode facilmente resistir a todo e qualquer ataque de chamas lançados pelo King. Mas suas principais características no seu despertar são ter um buff em todas as suas capacidades físicas, uma pele mais dura que o aço, regeneração absurda e um exoesqueleto robusto. Com tudo isso, ele pôde elevar a temperatura do seu Diablo Jumby a níveis tão absurdos que criou o Ifrit Jumbo ou Fogo Azul, uma espécie de chama plasmática que até cria raios. Sua velocidade agora é tamanha que ele pode se tornar invisível enquanto estiver se movendo em alta velocidade. Seu despertar de genes é tão absurdo que após ele, o Sanji conseguiu solar o Queen sem muita dificuldade. Mesmo que ele seja uma das calamidades do Kaido, um anzo ancestral que tem como característica maior resistência e regeneração. Mas ainda nem sabemos todos os poderes ou limites que essa forma dá. Atualmente, o Sanji foi o único dos Mugiwaras capaz de dar dano e resistir aos ataques de um dos Seraphins, seres criados a partir do DNA Lunariana. Então, podemos ter certeza que ele conseguiria lidar contra o King, mas também só mostrou o uso básico dos Hakis e por isso fica um pouco mais abaixo nessa lista aqui. Em oitavo, Kid. Nessa posição, eu vou ficar com o Kid. Mesmo que seu poder seja bom e não tenha nenhum nerf aparente, e agora com seu despertar, ele nem precisa mais de metal propriamente dito para ser efetivo contra os seus inimigos, ele fica nessa posição porque possui três tipos de Haki, mas não procurou evoluir nenhum deles para se tornar mais forte. Como o Kaido já falou, o Haki supera tudo. Então, não ter aprendido nenhum Haki avançado, deixa ele ir para trás. E mesmo que entre os Supernovas ele seja o principal rival do Luffy em busca do One Piece, ficou um pouco para trás na disputa de poder. Mesmo assim, o Kid já invadiu o território da Big Mom, pegou o que quis e acabou fugindo de lá. Tentou desafiar o bando dos Shanks, mas acabou perdendo seu braço para o Ben Beckman e ainda foi corajoso o suficiente para tentar lutar contra o Kaido, mas acabou sendo derrotado facilmente. O mais legal de tudo isso é que todos esses insucessos não quebraram seu espírito e ele continuou querendo derrubar os monstros do novo mundo, um comportamento digno de que é um dos principais rivais do futuro Rei dos Piratas. Atualmente, ele também mostrou seu despertar, onde é capaz de dar o magnetismo para outras coisas ou pessoas para que elas, ao invés dele, se tornem os vetores que vão atrair ou repelir as coisas. Com isso, ele pode fazer com que alguém tenha um magnetismo de atração tão absurdo que atrai inúmeras barras de ferro de construções feitas em concreto. Ou então tem a possibilidade de fazer com que ela se torne um vetor que vai repelir coisas de metal e assim não possa usar suas armas, por exemplo, o que pode tornar ou torna ele um predador natural dos espadachins, além de que pode criar um canhão magnético absurdo capaz de dizimar tudo em sua frente, algo que deu um dano externo absurdo na Big Mom e foi de grande importância para jogar a véia para fora de Onigashima finalizando a batalha. Mas como eu falei, não ter evoluído seus hakiis ao ponto de se tornarem avançados fez com que ele fosse solado facilmente por um ataque dos shanks com o haki do Rei imbuído. Com a observação avançada e um haki do armamento avançado, ele poderia ter previsto e até tancado um pouco do ataque do Yonkou, mas acabou sendo completamente obliterado. Em sétimo, Lau. Assim como o Kid, o Lau não treinou seus hakiis ao ponto de eles se tornarem avançados. Mas se nós formos contar só os poderes de Akuma no Mi, o Lau com certeza fica na frente do Kid, porque sua Akuma no Mi é uma das mais versáteis e apelonas do mundo de One Piece. Mesmo com os nerfs que esse poder tem, ainda deixa o Lau bem apelão. Inicialmente temos o nerf de energia, já que o tamanho do Run é proporcional à energia gasta para fazer ele. Usar muito seu poder vai acabar com sua energia, e com isso ele vai precisar se recuperar para usar mais uma vez. Outra fraqueza é que se seu inimigo tiver um nível de haki muito superior ao do Lau, não vai sofrer com as principais habilidades ou as mais básicas do Run. Os Yonkous, por exemplo, não podem ser teleportados ou ter sua personalidade trocada. Mas tudo isso pode mudar se em algum momento o haki do Lau pelo menos for equiparado ao deles. Mas enquanto não é, para burlar essa fraqueza, ele acabou aprendendo despertado a sua fruta, onde com seu Kirun, ele pode imbuir alguma coisa com o seu Run, e assim atravessar qualquer defesa, ignorando tudo no seu caminho. Com isso ele pode atacar seus inimigos de dentro para fora, transformando a parte interna, que é a parte mais fraca, na sua nova sala de cirurgia, de onde ele pode lançar seus ataques e assim ser mais efetivo. Mas também pode criar Runs remotos nos seus inimigos e atacar de longe com eficácia. Ele só está em sétimo lugar nessa lista pelos mesmos motivos dos outros abaixo dele. Seus haki's ainda são básicos, e isso deixa atrás dos próximos da lista. Mesmo se a gente considerar o feito de ter derrotado um Yonkou, ele não fez isso sozinho. E quando lutou contra outro Yonkou sem ajuda, acabou sendo derrotado. Em sexto, Sabo. Atualmente, o Sabo é o número 2 do Exército Revolucionário. Ele treinou e aperfeiçoou seus haki's ao ponto de se tornar tão forte que só fica atrás do líder do Exército Revolucionário. Com isso, podemos ter certeza que ele é um mestre nos haki's do armamento e observação. Além disso, ainda ampliou seu poder ao Kumiya Mera Mera no Mi, o que tornou ele um dos personagens mais fortes da obra, se a gente não contar os Yonkous. Sem Akuma no Mi, ele foi capaz de mostrar superioridade ao Jesus Burgess no momento em que eles se enfrentaram no Coliseum Corrida, e foi capaz de randonizar o Comandante do Barba Negra depois que comeu a Mera Mera no Mi. Sem tempo para treinar seu novo poder, ele foi capaz de fazer frente e parar o avanço do Almirante Fugitora, e ainda se mostrou o inimigo natural da sua gravidade, ao se transformar em fogo para fugir dela. Mas essa foi uma batalha que nenhum dos dois estava realmente querendo vencer o outro, mas só passar o tempo até que o do Flamengo fosse derrotado. Mas após isso ele treinou bastante, até ter o domínio suficiente da sua fruta para fazer frente aos maiores monstros do governo mundial, os Guruseis e o Imusama, com as suas Akuma no Mi místicas, e ainda conseguiu fugir no final. Ele fica nessa posição porque teria a possibilidade de vencer todos os anteriores dessa lista, ou os poderes deles não seriam efetivos contra o seu, mas fica atrás dos próximos da lista porque não demonstrou ter os haki avançados como os demais. Mas provavelmente ele tem, só ainda não mostrou. Então não tem como a gente contar e colocar ele um pouco mais à frente. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tá concordando ou discordando dessa lista? Faça sua lista aqui embaixo nos comentários que eu vou ver e vou dar coraçãozinho para vocês. Mas a gente tem uma playlist completa só falando sobre níveis de poder em One Piece, e se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Em quinto, Zoro. Em quinto lugar nós temos o Zoro, o homem que foi feito para sempre ser o segundo mais forte do bando dos Chapéus de Palhas. Pode ser que em algum momento, alguém que seja mais forte que ele entre para o bando, mas no final, ele sempre vai evoluir para ser o segundo mais forte. No caso do Zoro estar nessa posição, é porque tem grande possibilidade de vencer todos os anteriores dessa lista, ainda mais com seu uso avançado dos haki's. O que diferencia ele dos demais é a sua evolução absurda ao longo do arco de One. Ele não só aprendeu o haki do armamento avançado ao dominar a Ema, como também despertou o haki do rei e já fez uso dele de forma avançada em seus golpes, o que fez ele cortar o Kaido e vencer um membro da raça mais forte do mundo. Agora sobre os seus feitos, nós temos vários. Como sempre, vencer o segundo mais forte de cada bando inimigo, ter vencido dois supernovas facilmente em um ano, ter despertado o haki do rei com a capacidade de já imbuir suas espadas pelos raios negros que saem delas, e ainda ter tancado o golpe mais forte do mundo por alguns segundos. Foi capaz de dar dano no Kaido e até prolongar sua cicatriz, além de que ao final do arco de One, vencer o segundo mais forte do bando do Kaido, provando tanto a sua força ofensiva como sua capacidade de resistir a inúmeros ataques inimigos, se destacando como o maior candidato à próxima espadachinha mais forte do mundo. Por tudo isso e pelos plus dos haki's avançados, ele fica em quinto lugar. Em quarto lugar fica o Aokiji. Não é pra menos que ele fique nessa posição, já que antes ele era um dos almirantes da marinha, que só deixou seu posto por vontade própria. Além disso, ele comeu uma das hakuma no mi mais fortes e letar de One Piece, a Rie Rie no Mi Fruta do Congelamento, uma logia que dá pra ele a capacidade de criar, controlar e se transformar em gelo à vontade. Essa é uma das hakuma no mi mais letar de One Piece, porque se o Aokiji congelar o corpo de uma pessoa, ela facilmente pode se quebrar em diversos pedaços de gelo. Com isso, a pessoa não tem como ser reconstruída de novo e pode acabar morrendo. Um bom exemplo disso é o braço do Josu, que acabou sendo quebrado na Guerra de Marineforte. Mas sua força não vem só da sua fruta, e sim da sua força bruta, já que ele foi discípulo do Garp e treinava socando navio só com força bruta, até o ponto de amassar a frente de um navio inteiro. Não só isso, mas foi capaz de fazer frente ao haki do armamento do herói da marinha, ao ponto deles empatarem. Sobre seus feitos, podemos contar ele vencendo um dos comandantes mais fortes do Barba Branca, sua luta contra o Akainu, mesmo que ele tenha sido derrotado no final, mostrar a superioridade vencendo os comandantes do Barba Negra sem muito esforço, além de ter solado um dos comandantes da Big Mon e ter raptado a Purim. E por fim, sua força monstruosa contra o herói da marinha, e letalidade ao encerrar a batalha estocando o peito do vice-almirante com a estaca de gelo. Inclusive, essa batalha já está completa aqui no canal, e se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. E em terceiro, o Kizaru. Iniciando o top 3, temos o almirante Kizaru. Ele só fica à frente do Alkiji porque veio para essa lista representando todos os atuais almirantes, já que eles são bem equiparados. Mas em questão de feitos e nível de poder demonstrado, podemos dizer que o Alkiji ficaria acima, ainda mais por ser um ex-almirante. Mas o Kizaru entra aqui porque seus feitos recentes comprovam seu real nível de poder. Mas antes disso, temos os seus feitos em Sabaori, onde ele solou todos os supernovas que apareceram em sua frente sem nenhuma dificuldade, inclusive os Mugiwaras. Ele só não prendeu todo mundo porque o Relief foi capaz de parar o almirante, o que deu tempo para todo mundo escapar. Mas na Guerra de Marineford, ele se mostrou superior aos principais comandantes de Yonkou, e até deu um golpe crítico no Barba Branca. Ainda podemos contar sua confiança em querer ir até o Wano sozinho para acabar com a aliança entre Kaido e Big Mom. Mas o fato que deixe ele na terceira posição dessa lista foi ter disputado frente a frente com o Gear 5 do Luffy e ainda não ter levado essa luta a sério. O primeiro ponto que comprova sua força foi ter tancado uma voadora do Luffy com o Haki do Rei Avançado sem problemas, o que mostra que seu nível de Haki é absurdo. Mas também conseguiu ignorar o Gear 5 do Luffy por muito tempo para cumprir sua missão de matar o Vegapunk. E quando ele recebeu um golpe crítico foi quando o Luffy já estava no limite da sua transformação. Então o Almirante conseguiu tancar a transformação que deitou o Kaido sem muitos problemas. Essa batalha completa também está aqui no canal. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Em segundo, Mihawk. São dois os fatores que colocam ele no top 2 dessa lista. O primeiro é seu espadachim mais forte do mundo, o que significa que em uma batalha de espadas, ele nunca vai perder. Além disso, tem um fator crucial que mostra o que um monstro ele é. Esse fator é ser uma das únicas duas pessoas que conseguiram tornar suas lâminas negras permanentemente em todo o One Piece. O primeiro foi o samurai lendário Ryuma com a Shusui, e o segundo foi ele mesmo com a Yoru. E como resultado disso, ela se tornou a espada mais forte do mundo. Com isso, podemos ter certeza que o nível de Haki do armamento do Mihawk é sem precedentes. O segundo é que em sua juventude, ele sempre duelava com Shanks quando ele tinha dois braços, mas perdeu interesse quando o Shanks voltou-se em um deles do East Blue. Mas naquela época, o Shanks já tinha uma recompensa de um bilhão de beris, o que significa que os dois já eram monstros. Mas também tem o fato de que ele quase se tornou um Yonkou. Só não foi porque o cartaz da Cross Guild deu mais destaque ao Bug, o que fez o governo pensar que ele era tão perigoso ao ponto de cativar até o espadachim mais forte. Então sua força foi algo que fez o governo tornar o Bug um dos Yonkous. Mas se não fosse por essa conveniência, muito provavelmente ele seria o novo Yonkou. Ben Beckman. Como menção honrosa, o Ben Beckman também entra como segundo lugar nessa lista, mesmo que um pouco mais abaixo que o próprio Mihawk. Diferente dos outros dessa lista, ele não tem feitos o suficiente para colocar ele como um membro efetivo dela. Mas existem diversos pontos que colocam ele como um dos mais fortes. Primeiro que ele é o segundo em comando dos piratas do Ruivo, o que significa que assim como o Zoro é para o Luffy e o Raylith era para o Roger, o Ben Beckman segue de perto a evolução em nível de poder do Shanks. Se o Shanks é um dos Yonkous mais fortes, então Ben Beckman também é um monstro. Para comprovar isso, já foi dito que o bando do Shanks é o bando mais equilibrado e inexpugnável. O mais equilibrado pode significar que todos os membros principais são tão fortes quanto o capitão. E o inexpugnável significa que não podem ser vencidos pela força. Então o homem é pica, mas fica com uma missão honrosa nessa lista aqui. Em primeiro, Dragon. Em primeiro lugar temos o Dragon, o homem mais procurado do mundo de One Piece. Mesmo que ele nunca tenha lutado efetivamente ou mostrado feitos absurdos, ele é o cabeça de uma organização tão perigosa quanto o bando de um Yonkou. Então seu nível de poder não poderia ser menor que o nível de um dos Yonkous. Além disso, ele é filho do Garp e pai do Luffy, dois monstros quando o quesito é força física e domínio dos Hakis. E por mais que o Haki do Rei não seja algo passado geneticamente, é difícil pensar no homem mais procurado do mundo não tendo esse poder, sendo que o Luffy e o Garp também tem. Além de que já foi dado indícios que seu poder de Akuma na Mi é a Logia do Vento, um dos poderes que pode ser o mais apelão da obra, algo que faria juiz a ele ser o homem mais procurado do mundo e nunca ter sido pego ou preso pelo governo mundial. Como seu objetivo é acabar com o domínio do governo mundial, não podemos pensar nele como um nível menor que o suficiente para bater de frente com o governante do mundo, que no caso é o Imusama. Além de que o segundo mais forte em comando do exército revolucionário já mostrou o nível de poder para bater de frente com os monstros que são o Gorosei e o Imusama, e ainda saiu vivo. Não podemos pensar em nada menos que isso para o homem mais procurado do mundo, por isso ele fica no topo dessa lista. Mas agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda ou não com essa lista e faça a sua lista que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente tem uma playlist completa só sobre vídeos de nível de poder que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!